Música Nesta sexta-feira um homem foi preso acusado de ter estuprado a ex-companheira em um motel em Patos de Minas. A vítima de 28 anos e o suspeito de 33 anos teriam terminado o relacionamento há um mês. Nesta quinta-feira os dois teriam se encontrado, depois o homem teria a seguido e a agredido. Depois colocado ela no carro e levado ela a um motel e a forçado a manter relação sexual. E após o levantamento de informações a vítima disse que ontem por volta de 10 horas da noite, 22 horas, eles marcaram um encontro e no local após ter ingerido bebida alcoólica, ela retornou, ela estava de moto e ao retornar de sua residência o autor a perseguiu, né, tendo abordado a vítima e segundo informações, né, repassadas por ela, ele a enforcou, pegou a chave da moto, jogou no mato e ela desmaiada, ele pegou e pôs ela no interior de seu carro, o Fitch Uno, e deslocou até o motel. No local, a vítima acordou e já, sob constantes ameaças, ele a forçou, já no interior do estabelecimento, ele a forçou a manter relacionamento sexual. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima teria conseguido fugir do motel. Porém, horas depois, o homem foi preso no quintal da casa dela. Ele teria pulado o muro. Um objeto cortante foi apreendido. Segundo informações da própria vítima, ao sair do motel, ela teve um apoio de um ciclista que a levou até onde ela tinha deixado no dia anterior a sua motocicleta. Então, dali ela achou a chave, o local onde ele teria jogado a chave de sua moto e, depois dessa chave, ela chegou até a sua residência. O autor, não satisfeito, ao acordar hoje na parte da manhã, ele verificou a ausência da vítima. Não satisfeito, foi até a residência dela e adentrou, pulando o muro. E, com a chegada da polícia militar, nós cessamos a situação ali que poderia vir a ocorrer um caso mais complexo. A princípio, não foi encontrado de posse do autor nenhum tipo de arma. Aliás, foi encontrado um objeto de ferro, pérfuro cortante, nos pertences, nos objetos da vítima. E esse objeto foi apreendido. O autor se comportava de maneira tranquila, porém sem camisa. Ele, como dito anteriormente, ele pulou o muro. Então, nós chegamos no local e deparamos com aquela situação, ele no interior da residência. O advogado de defesa do suspeito disse que as acusações são inverídicas. Nós, da defesa, numa chamada investigação defensiva que a gente tem como base de atuação, que é o quê? A gente vai correr atrás de elementos, vai indicar provas para demonstrar que, ao contrário da polícia, e que deveria justificar a culpa, nós vamos demonstrar que algo não ocorreu. E, nesse sentido, a vítima alega que ela foi agredida, que ela foi conduzida para o motel sem a sua vontade. E nós estamos demonstrando, por meio de filmagens, inclusive acionando o funcionário do motel, para que eles indiquem, tanto de forma verbal quanto visual, que o ingresso no motel da suposta vítima foi feito de forma voluntária. As relações que aconteceram durante a noite foram de forma consentida. A vítima não apresenta nenhuma lesão frontal, nenhuma escoriação, nem mesmo esboçou qualquer reação, gritos, briga no motel, que pudesse evidenciar qualquer falta de vontade em ter a conjunção carnal. E o interessante é que a vítima evadiu do motel, deixando a conta, e a pessoa com quem ela se relacionava para trás, dormindo. E, descontente com a situação, ao acordar, já às seis da manhã, conforme se pôde se ver, a vítima deixou o motel às três da manhã. Ou seja, só três horas depois, o suposto autor se dirigiu à casa da vítima para poder ter esclarecimentos, entender o porquê daquela situação, tendo em vista que a suposta vítima também mora no bairro Alto da Serra, que é ali também, próximo. Foi concluído pela Polícia Civil de Patos de Minas o inquérito que apurou o homicídio do comerciante Carlos Alberto, assassinado em dezembro de 2020, no bairro Alto da Serra. Pelo menos duas pessoas foram indiciadas pelo crime. Carlos Alberto Nunes, de 43 anos, conhecido como Carlão, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada do dia 30 de dezembro de 2020, na rua Geraldo Luiz da Mota, no bairro Alto da Serra, em Patos de Minas. O homem estava em casa ouvindo música e bebendo juntamente com familiares e amigos, quando alguém bateu no portão. No momento em que ele foi verificar quem o chamava, recebeu os disparos de arma de fogo. Carlos foi encaminhado ao hospital regional com perfurações no lado esquerdo do peito, clavícula, couro cabeludo e nas costas. Logo após os disparos, testemunhas disseram ter visto dois homens em uma moto, saindo em alta velocidade das proximidades. Após quase uma semana internado no hospital, Carlos Alberto faleceu na manhã do dia 6 de janeiro de 2021. Segundo as investigações, um deles, há alguns anos atrás, teria sofrido agressões da vítima e teria ameaçado essa vítima por conta dessas agressões. A polícia viu, através de todo o seu corpo de investigadores, conseguiu buscar a câmera de segurança, onde essas câmeras visualizaram uma motocicleta com características específicas e tal motocicleta mostrava dois indivíduos que teriam sido esses autores desses disparos. Então, através desse primeiro elemento, que foi essas câmeras, foram feitos outros rastreamentos, outras informações foram obtidas e nós conseguimos chegar nesses dois indivíduos que teriam sido, segundo a investigação, teriam sido os autores desse crime. Então, todos os indícios apontam para essas duas pessoas. Nesta quinta-feira, a Polícia Civil concluiu o inquérito do homicídio. Após trabalho de investigação e perícia e depoimento de diversas pessoas, foi possível levantar indícios contra duas pessoas, uma de 22 e outra de 24 anos. Essas duas pessoas vão responder pelo crime do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e inciso 4, que é o inciso de motivo fútil, e o outro da surpresa, que dificultou ou impediu a qualquer tipo de defesa da vítima. No dia do crime, as pessoas teriam usado a motocicleta que tem características próprias. Ela tinha uma característica específica na carenagem dela, um detalhe específico nessa carenagem, que a gente não encontra em outra motocicleta, e se encontrar, não vai encontrar dentro de todas as circunstâncias que foram encontradas pela Polícia Civil durante essa investigação. Por terem entrado em comum acordo, as partes envolvidas poderão responder pelo mesmo crime. O que nós temos já nos autos do inquérito, que já foi repassado agora ao Poder Judiciário e ao Ministério Público, é que essas duas pessoas, elas em comum acordo, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima. E por conta disso, as duas respondem pelo mesmo crime, na medida da sua culpabilidade. Logicamente que isso aí vai passar agora pelo CRIVO do Ministério Público, que é o domínio litis da ação, e se ele entender que existem elementos suficientes, como a gente entendeu, ele vai oferecer a denúncia, e depois o Poder Judiciário vai fazer o seu papel, também analisando, logicamente, todos esses elementos, de aceitar ou não essa denúncia, e aí o processo dá o seu andamento natural, chegando então ao final do inquérito, do processo, com a decisão judicial sobre a absolvição ou sobre a culpa desses indivíduos. Um homem de 70 anos foi conduzido para a Delegacia de Plantão na tarde desta, sexta-feira, por posse ilegal de arma de fogo. Após receberem denúncias de que o dono de um bar no bairro Nossa Senhora de Fátima tinha posse de uma arma de fogo, policiais se deslocaram até o estabelecimento. Por volta de uma e meia, ao chegarem, os agentes questionaram o senhor de 70 anos sobre a arma. O mesmo confirmou a posse aos policiais e alegou que adquiriu a arma para se defender. Segundo o senhor, ele já foi vítima de vários assaltos, e em um deles chegou a ser alvejado por um disparo. De acordo com os policiais, a arma estava embaixo do balcão, e o maior medo deles era que em um assalto a arma fosse levada por criminosos. A arma calibre .38 e as munições foram apreendidas, e o proprietário conduzido até a Delegacia de Plantão. Depois do intervalo aqui no News, tomada de trispinos completa uma década e mudança causou transtornos e custos, mas também segurança. E o Sindicomércio celebra o Dia do Comerciante e promove eventos sobre os desafios na transformação do varejo. 16 de julho é o Dia do Comerciante, uma data para ser celebrada com toda a importância que o setor merece, principalmente em tempos de pandemia. Desafios na transformação do varejo. Este foi o tema da palestra promovida pelo Sindicomércio de Patos de Minas em parceria com o Senac Minas, para celebrar o Dia do Comerciante. Este ano ainda se torna mais importante a gente homenagear e trazer essa data ainda com muito mais ênfase, por conta, inclusive, desses últimos meses que esse setor do comércio passou e ainda tem passado, ainda foi a fase de recuperação, onde os empresários desse setor tiveram que se reinventar, buscar novos meios de atender o cliente, novas demandas, novas formas de vender. Desafios estes em que se destacam as mudanças sofridas pelo setor, principalmente no âmbito tecnológico, que se mostrou ainda mais presente no dia a dia desses trabalhadores. O primeiro desafio foi a incerteza de vai abrir, não vai abrir. Então, obrigatoriamente, por questões políticas sanitárias, essa dúvida de que se amanhã vai ter um movimento em sua loja, se vai poder realmente efetuar a compra, levar seus funcionários, para poder girar o seu estoque, girar o seu produto, gera uma dor muito grande no comerciante. Paralelo a isso, o desafio foi essa migração digital. Aqueles pequenos e médios empresários que não estavam preparados para integrar suas compras online, com certeza tiveram que se inserir nesse mercado de uma forma muito acelerada, porque se você não tinha que implementar durante o percurso, você com certeza pula etapas preciosas que permitiriam um gerenciamento melhor, no mundo online e com as vendas. Tratar dessas questões também se torna um desafio. Afinal, ser adaptável e saber lidar com as mudanças que surgem é um passo importante para se manter no mercado, mesmo num período de crise econômica. Buscar informações, buscar sistema, implementar um gerenciamento de dados, principalmente preocupar com aquele que já é seu cliente, buscar novos clientes, entender como o consumidor se comporta. Hoje, essa integração entre loja física e loja digital, ela fica única. Então, você vê, você compra pelo WhatsApp, faz o pedido no site e vai buscar na loja. Ou se você não quer buscar na loja, você faz o pedido e espera o produto chegar na sua casa. O consumidor tem pressa. A geração que está imersa na internet não aguenta esperar 10, 15 dias. Então, o sistema de logística também precisa ser bem implementado. O evento marcou ainda o lançamento da campanha de fim de ano do Sindicomércio, que em 2021 teve seu início antecipado para que o comerciante tenha ainda mais tempo para se capacitar até o período de vendas do Natal e do Ano Novo. Nós estamos com um sentimento de muito alívio, de muita esperança, e achamos por bem lançar novamente esse ano com mais antecedência, com mais preparo. Por isso, nós já estamos lançando ela hoje, em meados de julho, aproveitando a data do dia do comerciante, mas trazendo um ambiente para que os comerciantes, os empresários de Patos de Minas possam se organizar, possam se preparar para um segundo semestre que a gente acredita que vai ser muito bom, coroando lá no final do ano com o Natal. A campanha contará com o apoio do Senac Minas, que juntamente com a equipe do Sindicomércio, vai promover capacitações, cursos e workshops voltados para o público que compõe o comércio de Patos de Minas e região. Diversas modalidades, desde o programa Senac de gratuidade, onde nós temos cursos de qualificação, cursos um pouco mais extensos, que inclusive já iniciamos também a realização de vários, em parceria com o Sindicomércio, além de workshops, cursos mais rápidos, de aperfeiçoamento, trabalhando aí muita parte de vendas, de vitrinismo, fortalecendo ainda mais e melhorando aí a imagem do comércio de Patos de Minas, que é muito forte e importante para toda a região. O padrão brasileiro de tomadas sempre gerou muita polêmica. Desde que passou a ser obrigatório, há 10 anos, o uso da tomada de três pinos causou transtornos e aumento dos custos para o consumidor. Mas, de acordo com especialistas, trouxe também mais segurança para os usuários. São muitos modelos diferentes de tomadas e plugues. Esses aí são apenas alguns dos exemplos que já frequentaram as casas dos brasileiros. E como nesse caso ter muita variedade só atrapalha, foi preciso pensar em um modelo único. Essa história de padronização teve início nos anos 2000. Naquela época, para se ter uma ideia, existiam no Brasil 12 tipos de plugues diferentes e oito de tomadas. A ABNT reuniu na década de 90 diversos setores para pensar qual o modelo para padronização. E o escolhido foi esse de três pinos. Mas só a partir dos anos 2000, ele foi considerado obrigatório. Ao longo dos anos, as lojas de materiais elétricos se adequaram ao modelo. Mas parte da população ainda não superou a mudança. Por isso, é tão comum ver memes na internet zombando da tomada de três pinos. Esse engenheiro eletricista conta que a grande vantagem não é apenas a padronização, mas a garantia de mais segurança. O fio terra, que é um fio que protege os equipamentos e as pessoas, né? Protege as pessoas contra a fuga de corrente, ele é o primeiro pino a ser conectado antes da tomada entrar em funcionamento. O rebaixamento da tomada permite que as pessoas não toquem na parte metálica antes que seja energizado. Ou seja, o aprofundamento, a pessoa não consegue colocar o contato elétrico de tal maneira que o pino poderia dar um choque na pessoa. O levantamento da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade mostra que nos últimos sete anos foram registradas 1.403 mortes em residências por choque elétrico. A série histórica mostra que de 2013 a 2019 o número de acidentes subiu. A diretora da associação aponta que a tomada de três pinos trouxe mais segurança. Mas outros cuidados também precisam ser tomados para reduzir acidentes. Só a tomada de ensino vai resolver todos os problemas. E fez o dimensionamento. Mas dimensionou correto? Foi realmente um profissional habilitado, capacitado que fez aquilo ali? Ou foi uma pessoa que aprendeu há anos e faz aquilo ali e sempre fez assim e deu certo? Levar em conta todos esses fatores também diminui prejuízos. Essa loja faz em média 100 consertos de secadores de cabelo por dia. A grande maioria deles por causa de mau uso do produto. Alguns plugues chegam aqui parcialmente derretidos e o uso de adaptadores também é uma constante. Kenia orienta os clientes a se preocupar não só com a tomada, mas com a rede elétrica. Hoje os secadores pedem muito. Secadores profissionais principalmente. Eles pedem que o secador seja mais de 2 mil watts de potência. E com isso, a empresa responsável pelos secadores eles fazem o pino próprio. que no caso é os pinos de 20 amperes, são os pinos mais grossos, né? E nos salões de beleza ou na própria casa as pessoas não têm essa tomada compatível. Aí que elas colocam adaptador, extensão e aí prejudica o secador. É possível comprar adaptadores de todo tipo. Mas mesmo não sendo uma alternativa segura, tem gente que abusa fazendo combinações perigosas ou ligando mais de um aparelho por vez. Mas o que fazer quando o uso de adaptadores parece inevitável? Criou esse adaptador devido ao acréscimo do uso dos eletrodomésticos que à medida que a eletricidade foi sendo difundida começou a aparecer muito aparelho elétrico. A função dele é um adaptador que num caso muito, assim, de necessidade que poderia ser utilizado. A própria norma, lá tem escrito que não é recomendado o uso de extensão, que não é recomendado o uso de Benjamin ou T, porque, né, tem variação no nome. Então, a própria norma não recomenda porque sabe que tem um perigo. Então, se tem um risco ali, se tem um perigo ali, se a norma não recomenda, se a gente utiliza, a gente está se expondo ao risco. Uma década já, né? Já uma década dos três pinos. Passa muito rápido. Daqui a pouco aqui no News, como fica a previsão do tempo para o fim de semana em Patos de Minas e na região? Vamos falar de futebol. A América apresentou reforço para a sequência da temporada. O Cruzeiro encara o Havaí dentro de casa pela Série B. E Atlético joga a rodada do Brasileirão de olho na decisão pela Libertadores. Neste bloco do NTV News, a gente fala de futebol, né? Antes de decidir em casa a sequência na Libertadores, o Atlético encara o Corinthians neste sábado. Lá na Neuquímica Arena, às 19h, em busca da quinta vitória consecutiva na competição. Com uma decisão na Libertadores agendada para terça-feira contra o Boca, Tchê Tchê diz que antes o time tem que focar na partida contra o Corinthians pelo Brasileiro. Jogo de extrema importância, a gente sabe da decisão que nós temos terça-feira, mas a gente está a três pontos aí de alcançar o líder, né? Que no momento é o Palmeiras, então... O foco agora é o brasileiro e depois sim a gente pensar na decisão de terça-feira. O jogador avalia que o adversário paulista vive um momento de inconstância na competição, mas que ainda assim não é uma equipe fácil de se vencer. De anos, né? Eles têm uma linha de quatro muito bem treinada, né? Oferecem poucas chances para os adversários que vão lá. Realmente é uma equipe muito forte dentro de casa, mas a gente tem total condição de conseguir um bom resultado, assim como eles têm uma boa equipe, nós também. Então, a gente vai procurar ver o que o professor vai falar aqui para a gente, o que ele vai passar, mas é um jogo muito importante também, a gente tem 22 pontos aí no Brasileiro e uma vitória nos coloca lá em cima. Sobre as críticas de parte da torcida atleticana na internet quanto às suas atuações, o volante garante que isso não atinge de forma negativa. Mas é algo que não me afeta, ninguém é unânime, em lugar nenhum. Nem o Neymar, todo mundo gosta dele na seleção. Isso daí é normal, né? Eu só usei um exemplo assim. Então, eu estou tranquilo. Se eu vejo, não. Não sou ligado a nada do tipo, não fico na internet procurando saber o que acham ou deixam de achar. Eu venho aqui, trabalho todos os dias firme e isso daí pouco me afeta. O que eu quero é estar entrando dentro de campo com a camisa do galo, bem, feliz, que é o momento que eu vivo aqui, e ajudar a equipe da maneira que for necessário sempre. No América que não joga no fim de semana, teve novidade com a chegada de reforço para a sequência da Série A. Joga só na segunda-feira. Então, folga no final de semana o Coelhão, joga na segunda-feira. A América apresentou nessa quinta-feira seu novo reforço para a temporada, o atacante colombiano Berrio. Estava no futebol árvore, por lá não atuou. No Flamengo, teve uma apresentação até boa, né? Quando jogou em campo, quando esteve em campo. Então, o Berrio é o novo reforço do América para a sequência. A América pega o esporte na segunda, às oito da noite. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro joga no Mineirão às 16h30, amanhã, né? Contra o Havaí, em partida válida pela décima-segunda rodada. A Raposa teve a semana livre, ou tem a semana livre, para os treinos e acertos promovidos pela comissão técnica na sequência de jogos. Em entrevista coletiva, o atacante Bruno José fez análise do desafio que terá neste fim de semana. Bruno José sabe que, apesar do jogo ser em casa, o Havaí é um adversário complicado nesse momento difícil da Raposa. É um jogo muito difícil, né? O Havaí que está vindo de uma sequência positiva. É um jogo muito importante para nós, né? A gente fazer o nosso papel dentro da nossa casa, buscar os três pontos. Mas é entrar concentrado, né, cara? Que o jogo, o Havaí tem uma equipe muito qualificada. E é procurar fazer um bom jogo, focado, com o mesmo espírito dos últimos jogos, para sair com resultado positivo. Sem jogos no meio da semana, o elenco cruzeirense trabalhou mais livremente com atividades de preparação para a sequência da competição. É uma semana que está sendo muito importante, né? Para corrigir erros, para evoluir em alguns aspectos. E até para descansar alguns jogadores, né? Que vêm já de um desgaste a mais. E é isso, cara. É uma semana muito importante. Uma semana que está dando para treinar muito. para colocar na prática sábado. Ter um equilíbrio, né? Procurar sempre achar um equilíbrio dentro do jogo. Não sofrer tanto. E lá na frente, criar bastante oportunidades de gols. E assim, buscar uma vitória. Buscar a vitória é realmente a meta do Cruzeiro, né? Que há cinco jogos, não vence ninguém. A gente mudou de assunto. Tempo seco com leve elevação nas temperaturas. E continuam ali o clima ameno, né? Com temperaturas mais amenas também aí para os próximos dias. Então vamos conferir os detalhes na previsão do tempo para o fim de semana em Patos de Minas e região. Em Patos de Minas, a umidade relativa do ar pode chegar a 20% em alguns momentos do dia, no final de semana. No sábado, a temperatura na capital do milho varia entre 14 e 28 graus. E no domingo, a máxima pode chegar aos 30 graus. Em São Gotardo, de 14 a 27 graus no sábado. E no domingo, a previsão é de máxima de 28 graus. Em Rio Paranaíba, máxima de 27 no sábado. E no domingo, varia entre 15 e 28 graus. Em Varjão de Minas, os termômetros oscilam entre 16 a 27 graus no sábado e de 16 a 28 no domingo. E em Lagamar, faz de 16 a 29 graus no sábado e de 17 a 31 no domingo. Em instantes aqui no News, Covid-19 já matou 122 crianças e adolescentes em Minas Gerais. Mais de 2.200 doses da Coronavac serão entregues para primeiras aplicações na próxima semana. Em Patos de Minas, chega a 499 óbitos por Covid e confirma 99 novos casos da doença. O boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde nesta sexta-feira mostra que a Covid-19 já matou 122 crianças e adolescentes em Minas Gerais desde o início da pandemia. O óbito mais recente ocorrido hoje é de uma paciente com idade entre 1 e 9 anos. Até agora, já foram confirmados 32 mortes dessa faixa etária. A doença também matou 37 bebês menores de 1 ano e 53 jovens de 10 a 19 anos. Ou seja, todos nós temos que nos cuidar muito e cuidar também do outro, já que nós temos essa faixa que também não é considerada mais vulnerável, que tem um número muito menor de casos do que para as fases mais adultas, na terceira idade. Mas ainda assim, essas mortes ocorrem, essas infecções ocorrem, a gente precisa ficar muito atento. Mas vamos aos números da Covid em Patos de Minas. Na tela aí o boletim, subiu para 499 a quantidade de pessoas que perderam a vida para a Covid-19, com a confirmação de mais um óbito na capital do milho. A vítima, uma mulher de 48 anos de idade, que faleceu no dia 4 de julho. As informações constam aí no boletim epidemiológico que está na tela, que é publicado pela Secretaria Municipal de Saúde. Os dados deste boletim mostram também que foram registrados 99 casos da enfermidade, sendo que deste total, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, 26 são referentes ao período de 19 a 29 de junho, outros 24 do período de 1º a 10 de julho. Mas só agora estão sendo publicados pelo município. A Prefeitura não informou o porquê da demora na contabilização destes casos. É um tanto quanto estranho que depois de tanto tempo começam a aparecer novos casos. Portanto, o total de infectados está aí no boletim. Infectados com coronavírus chegou a 15.707. No entanto, olha só, por outro lado, 14.785 conseguiram se livrar da doença, o que indica um percentual de cura em 94,12%. O boletim também mostra que 47 patentes estão internados, sendo 20 deles em UTIs e 27 em leitos clínicos. O número de doentes que estão em recuperação em casa aumentou. Ontem eram 351, como o form está aí. Hoje são 376. Aliás, 328, hoje 376, de acordo com este boletim que está aí na tela. Vamos fazer também um comparativo das internações hospitalares. A gente mostra este boletim de hoje e de ontem, no comparativo dessas internações hospitalares, considerando, claro, as redes de saúde pública e privada, a gente percebe as oscilações com o total de internações baixando, pode observar, de 68 para 65. Redução na ocupação dos leitos clínicos, de 86,67% para 82,22%. E os clínicos estão se mantendo no mesmo percentual de ontem, com 57,14%, conforme os dados publicados pela Secretaria Municipal de Saúde. O informe também apontando que o total geral de ocupação em todos os leitos de Patos de Minas estava ontem em 68,65% e hoje o boletim mostra que está em 64,03%. Essa redução aí que promove e que possibilita, inclusive, o município, como disse ontem em entrevista ao jornalismo da NTV, a Secretária Municipal de Saúde, dizendo que essa redução é que possibilita para que o município faça, então, ali, aquela mudança, de pegar 10 leitos UTI Covid, que estão lá no hospital de campanha, que serão desmobilizados e repassados para a Santa Casa de Misericórdia. Vamos lá, seguindo aqui, então, neste bloco ainda falando de saúde, Minas Gerais recebeu mais uma remessa de vacinas contra a Covid-19. A primeira que o Estado recebe esta semana, né? A última, você deve se lembrar, chegou na sexta-feira da semana passada. A gente, inclusive, tem as imagens, né, Luiz? São quase 380 mil doses de AstraZeneca que chegaram na noite de ontem em Belo Horizonte. As vacinas vieram por via terrestre e foram recebidas na central estadual da rede de frio. De lá, elas foram encaminhadas para as unidades regionais de saúde, né? Até o momento, Minas já recebeu mais de 15 milhões e 400 mil doses de vacinas contra a Covid. Eu conversei hoje, né, entrei em contato com o pessoal da Superintendência Regional de Saúde, de acordo com a SRS, e as vacinas chegaram hoje e serão distribuídas nos municípios, aqui na região, na segunda-feira. E, inclusive, a informação que a gente tem é que o quantitativo que será entregue em Patos de Minas é de 2.230 doses da AstraZeneca, que deverão aí ser utilizados nas aplicações de primeiras doses, ali, para aquelas faixas etárias, né, que estão sendo aí distribuídas, aplicadas, de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Vamos fazer uma parada rápida aqui no News? Pois é, a seguir, após polêmica com gastos de vereador, queremos saber como são autorizadas as verbas utilizadas pelos parlamentares. Fila de espera por atendimentos médicos e procedimentos continua pondo em cheque a capacidade da estrutura hospitalar. E passageiras acusam o motorista de aplicativo de furtar dinheiro, cartões e celular. A gente continua falando de saúde, né? As dificuldades com a falta de vagas para procedimentos cirúrgicos e outras demandas hospitalares, como no caso do senhor Lacerdino, que a gente mostrou aqui no Jornalista da MTV essa semana, colocam em cheque a capacidade de nossa estrutura hospitalar diante das limitações do hospital regional e até do fechamento do hospital São Lucas. Para a Secretária de Saúde de Patos de Minas, a implantação da Santa Casa de Misericórdia deve reduzir o acúmulo que tanto tem impactado na rede pública de saúde. Agora com a entrada da Santa Casa, a gente acredita que vai dar uma vazão grande, né? Com quantidade de leitos. Então vai abrir a Santa Casa, vem com 30 leitos de UTI adulto, vem com a parte de cirurgias, principalmente de média complexidade. Então vai dar uma desafogada no hospital regional, que hoje acaba indo tudo para lá. Mas a questão de rearticulação pelo Estado, né? Várias vezes a gente já fez visitas lá para que aumente a quantidade de leitos aqui em Patos, a gente reorganize nossa estrutura de saúde na região como um todo para desafogar o hospital. A secretária avaliou que embora o agarrade seja competência do Estado por meio da rede FEMIG, o município tem o dever de fazer gestão para buscar soluções diante da imensa demanda por atendimentos na unidade. Nós sempre fazemos aí mobilizações junto, a gestão do hospital regional, junto à superintendência de saúde, ao Estado, para que a gente consiga sempre trabalhar junto, porque a saúde é como um todo, né? Independente se é estadual, se é municipal, ela sempre vai, num momento de saúde, vai recair sobre todo mundo, então nós estamos trabalhando junto para tentar melhorar. A pandemia impactou na demanda por atendimentos médicos, gerando, por exemplo, uma fila ainda maior pelos procedimentos eletivos. Justamente, nós estamos começando a ver esse reflexo aí, né? As pessoas, principalmente o ano passado e esse ano, muitas vezes não trataram as suas doenças crônicas e agora elas vão se agravando. Então nós precisamos aí, a Covid vai diminuindo, nós vamos desmobilizando os leitos da Covid e aumentando os leitos clínicos para conseguir dar atendimento a essas outras doenças, além da Covid. Sobre a Santa Casa de Misericórdia, Ana Carolina reafirmou que o início das atividades será mesmo no próximo mês e que as primeiras modificações para possibilitar a implantação já estão encaminhadas. Santa Casa, a partir do dia 1º de agosto, já assume o hospital de campanha, então aí já tem essa desmobilização de leitos com a entrada dela de 10 leitos de Covid, que estão ficando vagos, né, pela nossa ocupação há mais de um mês e entra com os leitos clínicos para ajudar a dar vazão, tanto aos pacientes que vão para a UPA, alguns pacientes que vão para o hospital regional, para a gente ir reorganizando a nossa estrutura de saúde. Em meio a isso, os particulares também serão acionados? Se houver necessidade, sim. Estão todos conosco aí, em grande parceria, já todos preparados para que, se houver necessidade, eles serão acionados, sim. Essa semana, uma polêmica envolvendo o gasto de diárias por um vereador de Patos e Minas levantou diversos questionamentos entre a população. Entre elas, de que maneira as verbas são destinadas e usadas pelo Legislativo ou como esses gastos são autorizados? Nesta semana, uma polêmica envolvendo o vereador José Luiz tomou conta. José Luiz teria solicitado diárias à Câmara Municipal de Patos e Minas para uma viagem, que, segundo ele, foi a trabalho. Houve, sim, um pedido de diária. Essa diária foi solicitada mesmo por mim para ir à Brasília, né, eu que fui no meu próprio carro, mas eu tenho que esclarecer para a população que eu fui a trabalho, eu não fui para bater perna, para passear. O presidente da Câmara Municipal de Patos e Minas, Ezequiel Macedo, explica que José Luiz prestou contas, mas que a situação está em análise. É, está em análise, né, já foi entregue ao diretor-geral, está em análise. Eu digo assim, que em momento nenhum, até o momento, né, a Câmara sugeriu a devolução, até porque ainda não concluiu, né, o processo ainda está em análise, então, por esse motivo, a Câmara não pode ainda tecer nenhum comentário ou parecer, ou sim ou não. As diárias são solicitadas e autorizadas por ele, por meio de resolução interna, a 276 de outubro de 2012. Qualquer um desses podem solicitar a diária ou também pode ser indicado, dependendo do tema, da viagem, a trabalho ou representando a Câmara. A verba pode ser utilizada para pagar deslocamento, hotel e refeições. E só pode ser usada quando há interesse do Legislativo. É um pedido para que o vereador, o assessor ou o servidor represente a Câmara. ou faça, né, um exemplo, uma capacitação técnica, né, sempre assuntos de interesse do Legislativo. O dinheiro é gasto, deve ser gasto com o deslocamento, né, a viagem, hotel e refeição. A pessoa retornando de viagem, ela tem cinco dias úteis, após a chegada, para fazer o relatório de prestação de contas. E esse relatório deverá ser entregue ao diretor-geral, que vai fazer a análise do relatório, da prestação de contas. Agora você vai ver o apelo do Francisco, que está em busca de ajuda para o irmão que sofre com problemas nas pernas, na fala e até na audição. Maurício Jerônimo, do nascimento, 51 anos, sofreu com o alcoolismo e foi morador de rua por vários anos. A família conseguiu interná-lo em uma clínica de reabilitação por um ano e dois meses. Entretanto, hoje o estado dele é assim. Quase não consegue caminhar, conversa pouco, já está perdendo a audição e ainda sofre com epilepsia. O Francisco, irmão dele, é quem cuida de Maurício desde que saiu da clínica. Ele bebia muito, ele era alcoólico, né? Morava na rua e dormia na rua. Ia no lixo, comia. Até que fim, minha irmã conseguiu um lugar para interná-lo, sabe? Aí ficou um ano e quatro, um ano e quatro meses, mais ou menos, parece. Aí eles trouxeram ele aqui para nós, cuidar dele, né? Ele anda muito pouco. Quando consegue andar, ele cai, conversa muito pouco. Quando ele deita, ele dá na cama, tem que ver que ele mija na cama. Não dorme, ele não está dormindo de noite, fica a noite toda andando, a gente tem que ficar atrás dele. Como ele não dorme, a gente também não dorme, né? Tem que ficar cuidando dele, né? Eu não posso trabalhar e deixar ele trancar sozinho aqui, que não, ele vai me prender, né? Eu queria uma ajuda mesmo só para internar ele, né? Só isso mesmo, sabe? A gente não tem, a gente não ganha muito, não, a gente vive de salário, né? A gente tem que trabalhar para comer, né? Apesar de serem quatro irmãos, somente uma irmã ajuda o Francisco a cuidar do Maurício. Mas o homem conta que a irmã também trabalha e que não consegue ficar com o Maurício todos os dias. A família ainda tentou procurar uma clínica para interná-lo novamente. Entretanto, com o salário que recebe, não consegue arcar com as despesas. O homem também precisa de remédios para controlar as crises de epilepsia, o que pela rede pública ainda não conseguiu. A gente queria uma ajuda só para internar ele, né? Ele passou mal duas vezes já, nós levou ele na UPA, a UPA ouviu ele, mas eles não receitou remédio, eles mandaram eu levar ele no CAPS. E no CAPS, eles falaram para mim que não precisaram de levar dele, porque ele não é doido, ele não precisa, sabe? No CAPS. Aí mandou trazer ele de volta, sabe? Aí eu fui no CAPS lá e ele mandou ir no posto, mas no posto não tem médico, sabe? Para receitar remédio para ele. Ele tem problema no ouvido, ele escuta pouco, ele tem pouca coisa no ouvido, está purgando, sabe? Precisa de remédio. Francisco diz que tentou a ajuda com a assistência social para ver se conseguia uma casa de repouso ou instituição que o acolhesse, mas nada ainda. sem saber a quem recorrer, ele pede a ajuda. Só que ele falou que vai ser, é difícil para internar ele agora, está tudo cheio, sabe? Na vida pela ONU, ele é novo ainda, né? Só 51, lá é 60, né? E não tem benefício nenhum, né? Como é que ele vai pagar uma pessoa por olhar ele se não tem benefício? Em nota, a prefeitura disse que a demanda foi apresentada pela primeira vez ao CRAS 2 no dia 12 de julho, quando foi feita a coleta da documentação de Maurício Nascimento e envio, né? Para a atualização do Cade Único, pois esse, de acordo com o texto, é o primeiro passo para dar entrada no benefício social. A nota afirma ainda que teve início o acompanhamento por assistente social do NASF e pelo CAPES AD e que todas as medidas de competência da prefeitura estão sendo tomadas. outras notícias você acessa o portal patujá.com.br O NTV News volta amanhã às 19 horas. Boa noite para você e até lá. e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí